Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje a nossa atividade de português é no caderno, tá? É uma atividade de revisão do assunto da prova da quarta unidade. Então, vocês vão precisar do caderno e de início vão logo escrevendo o cabeçalho. Tá? Completinho, com a data, seu nome, série. Quem fez o cabeçalho aqui na sala e não colocou o seu nome, coloque o seu nome, tá certo? É... Atividade de casa, façam com letra organizada, não esqueçam de pular as linhas necessárias para que a atividade não fique toda agarrada. Então, logo de início... Já saíram dois minutos. Logo de início, tem uma observação sobre o uso dos porquês. Mas aqui estamos falando apenas dos porquês sem acento. Porque na língua portuguesa existem quatro porquês. Porquê separado com acento, porquê separado sem acento, porquê junto com acento e porquê junto sem acento. Mas aí, a nossa atividade é só sobre os porquês sem acentuação. Tanto o separado como o junto. Então, presta atenção. O porquê separado é utilizado no início e no meio das frases interrogativas, diretas ou indiretas. Gente, é muito simples. Se a frase é interrogativa, se você consegue visualizar lá um ponto de interrogação, é muito simples. Só é você completar essa frase com o porquê separado. E o porquê sem acento juntinho é para responder a uma pergunta. Deixa alguém voltar que saíram dois, tá bom? Então, sabendo dessas duas observações, vocês vão responder a primeira questão. Que é para completar as frases com o porquê separado ou o porquê junto sem acento. Letra A. Por que você chegou atrasado hoje? Essa frase letra A vai ser o porquê junto ou o porquê separado? Separado. Muito bem. O porquê separado é em frases interrogativas, que tem um ponto de interrogação. O porquê junto é em frases afirmativas, que tem um ponto final. Letra B. Estou alegre porque hoje vou ao circo. Junto ou separado? Junto. Junto. A frase é afirmativa. Alice, guarda o brinquedo, por favor, que a explicação é aula, tá certo? Letra C. Por que Júlia está tão contente? Aí vocês, de acordo com a explicação que eu acabei de falar, vocês vão pensar para responder se é o porquê junto ou separado. Lembrando que é assunto de prova. Letra D. Bruna não foi à escola porque está doente. Letra F. Por que as folhas das árvores estão caindo? Eita, rapazes, rapazes, foi? Letra F. Ela está chorando porque se machucou. Letra G. Por que ela está chorando? Letra H. Eu sei por que o Brasil está em crise. Letra I. Com licença, Miguel. A razão porque luto é nobre. Letra J. Ela está chorando porque se machucou? Segunda questão, faça seu nome completo. Essa atividade é para casa, tá? Agora eu vou passar do clássico. Miguel, primeiro quesito, letra A. Bem-vindo, respondam com bastante atenção, tá certo? Essa é a atividade de hoje, é uma atividade de revisão. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Mas, Ketli, continua aí, tá? Eu só estou dando tchau, tchau para a gravação. Para tu não, tu fica aí ainda até 11 horas. É só a gravação que eu estou encerrando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.